Olha, muita coisa aconteceu, acho que tem essa questão do novo mundo e do velho mundo e da maturidade aí do novo mundo, aceitando dicas do pai e o pai aceitando dicas do filho. Eu vejo que muitas coisas deixaram de ser, para inglês ver, como mudanças climáticas. A gente tinha o papo de climate change, de aquecimento global, era uma coisa que quando eu entrei no mercado, as pessoas colocavam ali no rodapé de um site e hoje em dia as pessoas no mercado do vinho em geral estão realmente preocupadas com o aquecimento global. Isso está mudando o mapa vínico do mundo, a gente tem o Porto Protocol, que é uma iniciativa do próprio grupo Flatgate, uma família que eu admiro muito, o Adrian Bridge, que é o CEO do grupo Flatgate, ele é a pessoa que lidera esse projeto do Porto Protocol, que é o protocolo do Porto em relação às medidas que cada país vai tomar em relação às mudanças climáticas. E os países todos são engajados em discutir esse assunto, o que a gente pode fazer, desde o manejo da vinha, desde a vinificação. Então, eu tenho um exemplo que eu adoro dar, que é uma vinícola que eu nunca vendi vinho deles, nunca trabalhei com eles, mas eu admiro a visão deles e o pioneirismo na sustentabilidade, que é a Miguel Torres. A Miguel Torres, eles são super pioneiros e abraçaram essa ideia da mudança climática desde o começo. Então, tanto como o reuso da água, o CO2 que é gerado nas fermentações alcoólicas, eles captam esse CO2 para usar depois como combustível. Então, assim, eles têm projetos incríveis, eu nem sei nomear, provavelmente vou nomear errado, mas eles... no Porto Protocol, eu acho que é um negócio assim, eles estão discutindo isso e não estão mais brincando, porque eu dei o exemplo do Etc Drinks, dessa marca que eu estou importando para o Brasil, as pessoas estão começando a olhar para isso porque a Inglaterra, que não produzia vinho, já produz. E produz muito bem, espumantes da Inglaterra, eu sou apaixonada no sul da Inglaterra. Por quê? Porque o aquecimento chegou, né? Então, Bordeaux trouxe novas uvas autorizadas na denominação, né? Então, tem Bordeaux, lógico, que vai demorar para a gente ver um vinho de Turiga Nacional em Bordeaux. Mas já está permitido, né? Já está permitido plantar, você pode usar 5% do mosto para fazer experimentos e vender. Então, assim, já tem... a gente tem uma uva na região da Frantiacorta ou Prosecco, acho que é Frantiacorta, se eu não me engano, que também já vem nessa pegada, nova autorizada nessa pegada do aquecimento global. Todas as regiões do mundo, estou começando a pensar, e aí? O mundo aqueceu, e não é só o mundo aqueceu, é as mudanças climáticas, as geadas que estão acabando com a Borgonha, as secas que chegaram na África do Sul e fizeram perdas absurdas, as queimadas na Austrália, na Califórnia. A gente tem um problema muito sério hoje de smoke tent, que é contaminação de fumaça nos vinhedos. E esse é um assunto que não para de ser falado na indústria, né? O vinho está sendo contaminado por fumaça, das queimadas. O que a gente vai fazer com isso? Então, eu acho que tudo isso são mudanças. Outra mudança interessante, eu acho, que é o papel das mulheres no mercado, né? Eu lembro que quando eu entrei, eu não conheço muita mulher no mercado. Eu tive a sorte de conhecer a Suzana logo no começo, que é uma jornalista de vinho aqui no Brasil. Tinha a Jess Robson, que sempre foi uma das minhas inspirações aí. Mas era muito raro você ver mulheres no salão, mulheres servindo vinho. E hoje eu dou aula em escolas de vinho, eu vejo que 60% da aula é sempre mulher. Eu sempre vejo mulheres estudando... Dos alunos. É, dos alunos, da sala de aula, são mulheres. As mulheres estão engajadas, querem saber, querem aprender. Então, as que não tiveram oportunidade antes, já me chamam e falam, Karen, eu queria aprender sobre vinho, porque eu não quero só que meu marido escolha, eu não quero ficar dependendo e tal. Então, eu vejo que o protagonismo feminino dentro da indústria está cada vez mais... A gente tem pessoas, mulheres fortes no mercado, né? Tem mulheres que já aparecem aí. Temos poucas CEOs ainda dentro do mercado de vinhos e é um pouco óbvio, mas a gente já tem a Ju, a Pastina, né? Que assumiu a World Wine. Eu, como uma mulher que converso muito com todos os stakeholders no mercado e, globalmente, também, eu vejo muitas Master of Wines hoje são mulheres. Ainda é a minoria, mas já são muitas sendo mulheres. E eu vejo que o mercado está cada vez mais tentando ser igualitário nesse sentido, né? Tem um longo caminho por aí, né? De diversidade. Até na enologia, se você pegar o próprio grupo bacalhoa, apesar do Vasco ser um grande enólogo, ali ser dos principais, mas tem uma mulher, me fugiu o nome dela agora... A Filipa. Isso, não. A Filipa... Tem a Filipa Pato. Não, não, não. Não, mas a Filipa também. Tem a Filipa Pato na bairrada, que também é fantástica. Mas é a Filipa, eu estava tentando lembrar o nome dela. A nossa Filipa também. Exato, e que é a chefe de enologia do grupo bacalhoa. Tem duas Filipas? Tem duas. É que a nossa Filipa... É o nome comum, é o nome comum. Mas é que a nossa... Maria só tem uma. Sim. A nossa Filipa é Tomás. Estou brincando, estou brincando. E ela determina os caminhos ali e eu me lembro de ouvir muito o nome dela dentro da... A Filipa é uma das pessoas que me ensinou muito e que me empoderou nesse mercado. E a Filipa é... Nossa, é a Tomás, não é a Pato. Mas todas são muito bem... São muito boas. Ela é muito de trás dos holofotes. Ela não gosta de aparecer. Mas quem faz o Quinta da Bacalhoa na Bacalhoa é a Filipa. É a Filipa. Quem faz Moscatel de Setúbal é a Filipa. A Filipa tem uns filhos dentro da Bacalhoa. Puxa vida! E não é que ela está há dois anos lá. Ela está também há 30 anos lá. Tem muito tempo. E é uma grande mulher que a gente admira. Então assim, eu vejo que o papel das mulheres mudou muito. Eu acho que o vinho mudou o julgamento do vinho. A gente tinha aquela coisa assim de... Ah, esse vinho é muito... Tem pernas, né? Tipo, a gente olhava assim e falava assim... Ah, o vinho tem pernas. Então quer dizer que ele é alcoólico. Então se ele é alcoólico, ele é bom. Então tinha muito mito de o vinho com muito álcool é muito bom. O vinho com acidez alta não é bom. Então a gente julgava o vinho muito com uma variável só no passado. A gente não tinha a noção do balanço, né? Eu acho que cada vez mais o consumidor já fala... Tá balanceado, não tá balanceado. Já sabe o que é balancear tanino. Porque, ah, muito tanino é muito bom. Não, nada que é muito é muito bom. Nada que é muito pouco é muito bom. Então o balanço das variáveis, eu acho que o equilíbrio... Até o próprio enólogo. Por quê? Porque antigamente não era tão quente. Até você atingir um certo grau de álcool, você tinha que comemorar. Porque você não tinha açúcar suficiente, né? Na Alemanha, então, ou até aqui no sul do nosso vale, no vale dos vinhedos aqui, a gente não chegava num potencial de álcool. Então se o álcool chegava ali num grau, a gente... Oba, álcool, 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 porque chegou. Mas agora o mundo tá quente. Então não é por aí mais a... Porque agora se você deixar passar, chega demais, né? Até demais. Até demais. Então isso acontece também. Eu acho que as novas tecnologias, né? Eu acredito que cada vez mais a tecnologia na vinificação, com data, com... Eu acho que o big data é o futuro, né? As pessoas querem saber o que aconteceu, quando aconteceu. Então tecnologia em toda a parte de vinificação e de viticultura pra evitar perda, né? Pra evitar alguma coisa, pra otimizar custo, pra otimizar o preço final, né? Porque a concorrência aumentou. A China não produzia vinho hoje, a China produz vinho. E muito. Então é o nosso concorrente também, né? E todo mundo vindo com tecnologia. Eu acho que tudo isso a gente tem que estar muito... As novas formas de venda com criptomoedas, com NFT, estão cada vez mais. A gente já vê gente vendendo vinho com criptomoedas fora do país. E NFT, eu acho que é uma coisa que os grandes chatos de Bordeaux já estão vendendo com NFT, né? Que é o Non-Fundable Token, né? Que todo mundo pensa que é só uma imagenzinha. Mas tem ali algumas formas de ser vendido vinho via NFT. E se você entra no site de NFT hoje, tem muito chatô. chatô, em Bordeaux, já começou uma febre. Tudo bem que eu acho que tem muita questão de PR, né? De relações públicas, as pessoas querendo fazer isso uma matéria. Modismo. Sim. Mas é um modismo que vai levando pra alguma coisa, né? O que isso quer estar falando pra gente, né? A gente fala que o mundo do vinho é muito tradicional. E eu acredito que ainda seja, né? E tem algumas tradições que quase todo mundo está no mundo do vinho e não quer quebrar. Uma delas, por exemplo, é a garrafa. A gente fala, não, nunca o vinho vai ser tão bom quando se estiver dentro de uma garrafa, né? Música 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 Música